A polícia divulgou os nomes das 27 vítimas da operação na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Hoje começaram a ser enterrados os corpos dos moradores que, segundo a polícia civil, tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Foram sete enterros ao longo da tarde. Um ônibus fretado levou as famílias até os cemitérios. Foi o assassinato que aconteceu lá. O pessoal desentregava ele. Nem na guerra eles faziam isso. Tinha muita gente morta. O meu irmão se ajoelhou. O meu irmão pediu para não morrer. Cerca de 200 pessoas protestaram na Avenida Paulista, em São Paulo, em solidariedade aos mortos e para pedir justiça. A polícia civil afirma que todos os mortos na operação de quinta-feira no Jacarezinho eram traficantes. Os agentes foram até a comunidade na zona norte do Rio cumprir 21 mandados de prisão contra suspeitos de aliciar menores para cometer uma série de crimes. Foram nove horas de intensos tiroteios. O policial André Frias foi baleado na cabeça e morreu. Equipes da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil fizeram registros de vielas e casas inundadas de sangue. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, as operações policiais durante a pandemia só podem acontecer em casos excepcionais. A Defensoria questiona a motivação da polícia. Ela disse que queria proteger crianças e adolescentes, só que o tempo que eles ficaram dentro da comunidade, o número de mortos, eles submeteram aquelas crianças e adolescentes ao risco de serem atingidos por balas e ainda fizeram com que uma menina de nove anos presenciasse uma execução. Para a socióloga Carolina Grilo, a ação foi abusiva. A polícia civil agiu como um grupo de extermínio e não como um órgão de segurança pública. Eu não sei a temporalidade das mortes, mas eu acredito que o fato de um policial civil ter sido alvejado na cabeça durante a operação tenha colaborado para que a polícia promovesse uma vingança ao longo da operação e tornado essa operação ainda mais letal. Na sexta-feira, o ministro Edson Fachin, do STF, enviou ofício ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicitando providências diante os indícios de execução arbitrária. Logo depois, Aras notificou o governo do Estado, a Polícia Civil, o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública. Augusto Aras pediu que todas as autoridades citadas esclareçam dentro de cinco dias as circunstâncias da operação. A Polícia Civil, que repetidamente negou qualquer ilegalidade na ação do Jacarezinho, informou que irá se manifestar dentro do prazo determinado pelo Procurador-Geral da República. O governador Cláudio Castro também ressaltou a legalidade da operação após dez meses de investigações. Em nenhum lugar do mundo a polícia é recebida com fuzis e granadas quando vai cumprir seu papel. Desde o ocorrido, determinei total transparência ao processo. O governo do Estado é o maior interessado em apurar as circunstâncias dos fatos. Para o presidente do Conselho Nacional de Peritos Judiciais, o alto número de mortos é resultado da falta de uma política de segurança eficaz no Estado. O governo do Estado do Rio de Janeiro acredita, assim como governos anteriores também acreditavam, que a única forma de se combater a violência e a criminalidade é através do enfrentamento. É necessário que essa política de segurança pública do Estado abrange a geração de emprego e renda, cultura, esportes, educação. É necessário que as comunidades tenham tudo isso. Obrigado. Obrigado.